A Canoa Virou Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do tromba do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili Beijos pra você Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Vamos juntos para a selva gira Me lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá eu e você Na casa da Giramini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátamo e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Ome se achar Ome se achar Ome se achar Ome se achar Ou o ma o o ma o no Ome se achar Tus amam o me A Giramini A Giramini tem Jane A Giramini tem aνα A Giramini tem a remembrance Ome se achar Can49 Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, ela, 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 ela Uma, ela, ela, ela Uma, ela, ela judge Tchau, tchau! Tchau, tchau!